Um século de investigações e polémicas. Os painéis tornaram-se um magnete, induzindo poderosas linhas de força na imaginação dos portugueses. Críticos de arte, historiadores, heraldistas, homens de letras e pintores, sentiram-se atraídos por uma pintura onde, do limbo de alguns séculos, reapareciam figuras da época da expansão e dos descobrimentos. Os painéis constituem uma obra maior da cultura portuguesa, não só por aquilo que são, mas também por toda a polémica à sua volta e que, aliás, atesta o papel quase mítico que tiveram desde o tempo da sua descoberta. E neste mais de um século, desde finais de 800, tiveram o condão de apaixonar estudiosos de diversas áreas, que desenvolveram diversas teorias, e o que comprova também o fascínio que esta obra maior da pintura portuguesa continua a exercer, até este próprio momento onde estamos, onde são peça fulcral de uma grande exposição do Museu de Arte da Antiga. Logo em 1895, Joaquim de Vasconcelos reconheceu corretamente, num dos painéis, o rosto de D. Henrique, com base na semelhança com o retrato deste infante, na iluminura da crónica da conquista de Guiné, de Gomes e Anes de Zurara. D. Henrique, nascido em 1394 e aparentando ter cerca de 50 anos de idade no painel, situava de imediato a obra em meados do século XV. Também o espírito geral de época, que se inferia do estilo da pintura, bem como da indumentária, e da armaria das personagens representadas, era compatível com tal datação aproximada. Em 1912, os seis painéis, restaurados e dispostos em dois trípticos, converteram-se num florão do Museu Nacional de Arte Antiga, recém criado pela República. O seu diretor, José de Figueiredo, publicara dois anos antes o pintor Nuno Gonçalves. Este livro, notável, tentava levantar o véu da obscuridade que tinha caído sobre um velho mestre português, o pintor Régio de D. Afonso V, ativo, como se pode comprovar documentalmente, no período que se estende de 1450 a 1471. Reconhecendo como várias personagens ostentam reluzentes couraças e empunham espadas ou iriçam alabardas à volta do santo, e que Vicente era o patrono das conquistas portuguesas em Marrocos, Figueiredo defendia que a pintura representava uma ação de graças àquele santo pela conquista de Alcácer Seguer. Esta conquista de D. Afonso V marcara em 1458 o retorno da boa fortuna das armas portuguesas em Marrocos. Boa fortuna iniciada pela conquista de Ceuta em 1415, mas interrompida pela amarga derrota frente a Tanjar em 1437, que viria a ser finalmente vingada pela conquista de Arzila e subsequente ocupação de Tanjar em 1471. A tese de José de Figueiredo era razoável e o seu livro apresentava uma qualidade científica quase inédita na historiografia da arte portuguesa. Estes factos, aliados à condição de guardião oficial da pintura de que Figueiredo gozava, contribuiu para a aceitação inicial da tese de Vicentina. Em 1925, José Saraiva publicou Os Painéis do Infante Santo, onde eram apontadas várias inconsistências da tese de Figueiredo. Com efeito, a figura venerada ostenta um barrete semelhante ao de outras personagens que o rodeiam. Nas suas mãos, falta-lhe a palma do martírio ou a nau, atributos de São Vicente, e a corda enrolada, em evidência na pintura, seria quase incompreensível aos pés daquele santo. Saraiva defendeu a hipótese de que a pintura representava uma homenagem nacional ao príncipe D. Fernando. O Infante Santo, falecido no cativeiro em Marrocos, no ano de 1443. O crítico datava a pintura para o ano de 1445. Como o período de atividade de Nuno Gonçalves estava documentalmente provado para o terceiro quartel do século XV, Saraiva afastou-se daquela águia da pintura portuguesa e explorou outras possibilidades para a autoria dos célebres painéis. Nos anos imediatos a 1925, a nova tese ganhou muitos apoios e logo se desencadeou uma querela de intensidade surpreendente. O leque de hipóteses alargou-se, sem que as novas teses tivessem a consistência ou a aceitação da Vicentina ou da Fernandina. Correu muita tinta e, infelizmente, algum sangue também. Uma manobra de falsificação de um manuscrito, destinada a provar cabalmente uma tese alternativa, levou, em 1929, a um desfecho trágico. O investigador Henrique Loureiro, sentindo-se injustamente envolvido na manobra, suicidou-se com o desespero de ver a sua integridade moral comprometida. O imbróglio tomara proporções pouco razoáveis e, na ausência de novos argumentos, com bom senso, os portugueses adotaram uma atitude de saudável ceticismo. No entanto, no decurso das décadas seguintes, a tese de Figueiredo ganhou precedência e tornou-se a explicação, se não oficial, pelo menos oficiosa, dos painéis. Várias contribuições de real valor foram, entretanto, aparecendo. Adriano de Gusmão, na década de 1950, tentou deslindar qual teria sido a estrutura do altar de São Vicente na Sé Catedral, referido por Holanda. Do seu estudo, resultou-lhe a clara convicção de que esse retábulo, que existiu de facto na Sé Catedral, ao longo de séculos, era uma outra obra de Nuno Gonçalves, distinta dos painéis de São Vicente de Fora. Restou sempre um travo um pouco amargo pelo facto de a autoria de Nuno Gonçalves não ter ficado estabelecida para além de qualquer sombra de dúvida. As décadas foram passando e, aparentemente, o rodar de milénio terá deixado os painéis de São Vicente de Fora envoltos na mesma aura de mistério.